Sente a vibração que o som chegou Prepara os ouvidos que a onda vai entrar Opa, me desculpa, timpano estourou Mesmo que alguém tente, não vou me parar Mas que delícia, meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som desplode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Eu já destruí sua casa, ninguém pode fazer nada Destruo uma cidade ou até uma praia Presta atenção, que hoje sua missão É sobreviver, mas acho que não vai dar não Mas que delícia, meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som desplode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Mas que delícia, meu som explodiu, sou para-brisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Quem quiser me enfrentar, você avisa Que meu som desplode, que delícia Doidão do cantor Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer Te pego na noite ou até no amanhecer